Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. Uma equipe de arqueólogos do Instituto Tcheco de Egiptologia descobriu o túmulo de uma rainha egípcia previamente desconhecida que eles agora identificaram como sendo a esposa de um faraó chamado Nefé-Nefré que governou o Egito há 4.500 anos. O túmulo foi descoberto em Abusir, que é uma vasta necrópole construída nas proximidades da capital egípcia do Cairo. Lá há várias pirâmides dedicadas a faraós da 5ª Dinastia do Império Antigo entre 2.494 a 2.345 a.C., incluindo o próprio faraó. O ministro das Antiguidades Egípcias, Mandu Aldamate, disse O nome da rainha foi identificado como Ketekaues III, graças a inscrições nas paredes de sua tumba. Esta descoberta vai lançar luz sobre certos aspectos desconhecidos da 5ª Dinastia, que junto com a 4ª Dinastia, testemunhou a construção das pirâmides, disse Aldamate. Além de identificá-la como a esposa do rei, a inscrição também identificava que a rainha era a mãe do rei. Provavelmente referindo-se ao faraó, Mecauá caiu no 7º governante da 5ª Dinastia, que administrou a região por cerca de 2.422 a 2.414 a.C. Isto, a parte alta da tumba consiste de uma mastaba, uma estrutura retangular de teto plano com os lados construídos em tijolo ou pedra, e uma capela que originalmente tinha um par de portas falsas na parede oeste. A parte subterrânea da tumba consiste em uma câmara funerária. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e se gostaram, se inscrevam no canal, comentem, ativem o sininho e deixem seus likes. E se puder contribuir para o crescimento do canal e gerar mais conteúdo como este, aperte o botão de valeu e colabore para ajudar o canal. Obrigada e até mais! Legenda Adriana Zanotto